Nascido no dia de São Francisco de Assis Ele não perdeu o jeito de errar Sua mãe queria, filho aviador Era o que ela dizia, alta patente Estabilidade para o tranquilo voo Mas ele não pegou o jeito de voar Alguns amigos ficaram pra trás Tudo sua culpa exigia demais Perdeu algo tempo também com pessoas ruins Dizem que ajuda a crescer Aos 15 anos o santo chamou Você vai ter que seguir Mesmo que só no meio do sonho Tem que acordar Com um gosto ruim Que não vai passar Mas ele não perdeu o jeito de sonhar Deu sorte uma vez Demorou a notar Que o nome de Deus Se escreve com o A Foi então pegado o jeito de amar Quis ser o avô Quis ser o tio Quis ser o herói Quis ser o herói Quis ser o herói Quis ser o filho Mas ele não perdeu o jeito de errar Mas ele não perdeu o jeito deantar Nascido no dia de São Francisco de Assis Ele não perdeu o jeito de errar